Ah, tá, pra descontrair um pouquinho, qual foi o machucado mais traumático de vocês? Ah, pra mim foi quando uma montanha inteira caiu em cima de mim e da minha mãe e a gente morreu. Começamos bem, hein? Bom, eu não tenho nada traumático na minha vida, tô de boa. Com certeza, não tem nada traumático, né, Léo? Fala o céu, ô super mãe loiro. O machucado que mais me traumatizou... Ah, qual coisa foi o machucado que veio da vez que eu tentei comer um grampeador quando era bebê? Enquanto bebês normais comem papinha, filhos de Zeus comem grampeadores. Da hora, bro. Próximo, Anabete. Ah, pra mim foi um machucado emocional. Foi ver a Thalia e o Luke tentando se matar, e aí a Thalia jogando o Luke de um penhasco, e o Luke meio que morrendo. E voltamos para o clima pesado. Se machucado emocional conta, pra mim foi quando o Percy falou que o nome de um tipo de monstros era Canadenses. Ei, quem me contou isso foi a Anabete. Oh, sua vez que eu deixei algo. Tá, então. Um machucado mais traumático? Foi o hematoma. Da primeira vez que meu ex-padraço me bateu. Percy. Se o ex-padraço te batia? É. Peraí. Pela primeira vez. Teve outras vezes? Várias. Você tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns seis ou sete anos. E parabéns, Piper. Você acaba de fazer a pior pergunta de todos os tempos.